Paz do Senhor Jesus, aleluia! Que Deus possa os abençoar cada dia a mais. A você, amigo ouvinte, Deus tem se agradado de ti, sabe por quê? Porque você tem dado o seu tempo para ouvir a voz de Deus. Continue ouvindo, porque Deus quer mudar a tua situação, Deus quer mudar a tua história. Essa história que você tem vivido triste, que você tem vivido angustiado, Deus quer te dar alegria. Continue ouvindo a voz de Deus, porque eu sei que Deus está falando com você. E você, amados irmãos, prepare o coração. Deus diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Confia no Senhor de todo o seu coração. Prepare o coração, com muita adoração. O céu vai se abrir, e a glória vai surgir. Prepare a sua fé, prepare a sua fé, prepare a sua fé, pra ver como é que é. O sinai vai fumegar, você vai contemplar, e você vai contemplar. É demais, é demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer. Agora, põe o choro pra fora, cante louvo e adore. Pois a sua vitória vai chegar nessa hora, pois a sua vitória vai chegar nessa hora. Deus marcou na agenda e não passa de hoje, não. Hoje é o dia da vitória. É demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer. Agora, põe o choro pra fora, cante louvo e adore. Pois a sua vitória vai chegar nessa hora. Deus marcou na agenda e não passa de hoje, não. Hoje é o dia da vitória. Olha só o que Deus vai dizer. Deus vai pelejar, lutar por você. Deus vai te mostrar o que ele vai fazer. O inferno inteiro não vai resistir, não vai prevalecer. Você já venceu, o inimigo perdeu. A luta é de Deus, o senhor dos exércitos. É demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer. Agora, põe o choro pra fora, cante louvo e adore. Pois a sua vitória vai chegar nessa hora. Deus marcou na agenda e não passa de hoje, não. Hoje é o dia da vitória. É agora, é agora e receba a vitória. É na hora e somente adore. É agora a vitória. É de Deus, é demais o que Deus vai fazer. Agora, põe o choro pra fora, cante louvo e adore. Pois a sua vitória vai chegar nessa hora. Deus marcou na agenda e não passa de hoje, não. Hoje é o dia da vitória. É demais o que Deus vai fazer. Agora, põe o choro pra fora, cante louvo e adore. Pois a sua vitória vai chegar nessa hora. Deus marcou na agenda e não passa de hoje, não. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia da vitória. É demais. É demais. É demais. É demais. Então, não se desespere. Confia tão somente em Deus e faça o bem. Deus diz, confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoia em seu próprio entendimento, mas tão somente busque ao Senhor. Na palavra do Senhor, medite dia e noite, porque Ele renova, Ele nos alimenta, Ele traz solução para nossas vidas. Deus não quer ver você desse jeito, da maneira que você está. Deus é a solução. Quando nós temos Deus em nossas vidas, nossas vidas tem que ter mudança. Aleluia. Porque muitas das vezes as pessoas falam que tem Deus em suas vidas, mas a sua vida continua. Quando nós dizemos que nós temos Deus, Deus, Ele muda a nossa situação. Deus não deixa a nossa situação da maneira que está. Muitos têm que ver o agir de Deus em nossas vidas. É por isso que temos que buscar ao Senhor constantemente. Como é que você diz que ama a Deus e não deixa Deus mudar a tua história? Não deixa Deus mudar a tua vida e você não se entrega totalmente a Ele. Busca o Senhor de todo o seu coração e verás o agir do Senhor. Hoje o Senhor me trouxe apenas este momento, apenas esta palavra para falar para você. Que Ele é contigo. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Deus quer te renovar. Deus quer te dar um espírito quebrantado. Deus quer tirar este rancor que você tem deixado dentro de você. Precisamos abrir o nosso coração para Deus. Precisamos deixar Deus agir por nós. Não fazemos de nós mesmos. Não vamos agir com nossas próprias mãos. Mas deixar Deus agir. Prepare o teu coração. Porque Deus quer mudar a tua história. Deus renova. Deus Ele renova sim. Você ainda tem dúvida do que Deus pode fazer? Tantas histórias bonitas na Bíblia que Deus tem feito grandes coisas a acontecer na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos. Deus quer mudar o nosso rumo. Deus quer mudar a tua história. Basta tão somente você deixar. Amém? Que Deus possa sim, cada dia mais, te abençoar. Pai amado, desde já eu quero te agradecer por este momento, a qual o Senhor me permitiu de estar aqui, Senhor, para trazer uma pequena mensagem para os teus filhos e este louvor abençoado. Deus, renova o coração dos teus filhos. Dá-lhe força, Senhor. Anima esse coração triste, Senhor. Dá-lhe alegria, meu Pai. E que haja mudança na vida dos teus filhos. Renova, Senhor. Dá-lhe um coração novo. Renova. Tira esta angústia, tira esta tristeza. Tu és poderoso. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoe os teus filhos. Onde quer que eles estejam. Que estão chegando do trabalho. Que estão, sabe? Onde quer que eles estejam. Que o Senhor possa cuidar. Dá-lhe uma noite de paz. Uma tranquilidade. Aleluia. Acampa os seus anjos ao nosso redor, Senhor. Esteja cada dia mais. Aleluia conosco, meu Deus. Nos dando força. Nos renovando. Aleluia. E abençoe os teus filhos, Senhor. Muito obrigado. Eu entrego em tuas santas mãos, Senhor. Porque eu sei que está no bom lugar. Aleluia. Podemos, Senhor, sim, perder tudo nesta vida. Mas não podemos perder. O principal é o Senhor. A sua presença conosco. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus possa cada dia mais falar contigo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.